Abrimos o esporte de hoje contando a história de jovens atletas do futebol de Mato Grosso. Na manhã de hoje, 13 feras embarcaram para diferentes estados e agora vão ter a chance de começar a carreira profissional no futebol em grandes clubes. A repórter Tânia Halber conversou com alguns deles na tarde de ontem e conta pra gente. No campo do bairro com o gramado bastante danificado, esses jovens garotos correm atrás não apenas de bola. Mas também de um sonho que eles têm em comum, jogar em um grande clube e fazer um bom futebol. Mas para chegar lá, é preciso percorrer uma longa jornada. João Victor iniciou em escolinhas com apenas 6 anos. Hoje tem 16 e uma posição de destaque na equipe. É o atacante mais veloz do grupo. A lei tive que treinar bastante, a dificuldade também é muita, questão financeira, problema também, mas estamos aí. O professor orienta, grita, aconselha e dá os puxões de orelha quando necessário. Aqui a gente tem uma doutrina assim, a educação vem de casa, tem que saber respeitar pai e mãe para chegar aqui e respeitar os professores. E daqui respeitar os demais lá fora. Esforço e dedicação que valem a pena. 13 meninos daqui da escolinha foram selecionados por olheiros para ingressar nos times de base de grandes clubes brasileiros. E já estão com as malas prontas. Eu esperava que era mais tarde, né? Porque não esperava ser a oportunidade que tive agora, que pude ter agora, né? Enquanto isso, estamos aí treinando muito, né? Vai agarrar com tudo? Vou agarrar com tudo. É difícil controlar a ansiedade. Imagine então quando a sorte bate pela segunda vez na porta. Foi o que aconteceu com o Matheus, que na primeira vez que foi chamado, sofreu uma lesão e teve que voltar para casa. Desta vez, ele não quer perder a oportunidade de mostrar o futebol que tem nos pés. Agora eu estou indo de novo para ver se dá certo. O professor dá as últimas orientações. Daqui para frente, será com eles. Falo para eles, vocês estão saindo daqui para lá. Não quero vocês para cá de volta. Quero vocês mais para lá. O que eu peço a eles é que erguem a cabeça e sempre continuem a caminhada.